Aleluia, Jesus A amargura esconde o medo de não acertar Sonhos coloridos destruí que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar, foi o que decidi Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar De meus olhos de esperança comecei a cantar Desde vez naquela dança pra nunca mais voltar Cura-me, Senhor Cura o meu altar Cura-me, Senhor Eu sou tua criança Cura-me, Senhor Cura-me, Cura-me, Senhor Cura-me, Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, 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 Senhor Cura-me, 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 Cura-